Olá, eu sou a Kaila Skoda, sou nutricionista pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, sou membro aqui do IVMF, também da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, sou representante do Núcleo Goiânia da Sociedade Vegetariana Brasileira e também sou a nutricionista e chefe do restaurante Big Green Vegan, aqui de Goiânia. Vim falar com vocês um pouquinho sobre a alimentação vegetariana. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o indivíduo vegetariano é aquele que, por diversas razões, tanto por benefícios da saúde, produção animal, ética ou religião, escolhe evitar produtos de origem animal. E a gente tem aquele indivíduo que ainda vai consumir os derivados, como, por exemplo, ovos, leites e queijos e iogurtes, que se enquadram no que a gente chama de ovo lácteo vegetariano. É importante a gente saber essas definições para saber o que a gente pode ou não colocar no plano alimentar do nosso paciente. Na literatura é bem claro, diversos benefícios para a saúde, tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças, como principalmente diabetes, doença cardiovascular, tratamento tanto oncológico quanto para a prevenção, doenças autoimunes, emagrecimento e serve para qualquer fase da vida, desde na gestação, infância, adultos, também para atletas e idosos. A gente tem que dar atenção, e eu falo que isso é para qualquer indivíduo, não só vegetariano, atenção a alguns micronutrientes, como, por exemplo, o ferro, a B12, a vitamina D, o zinco, que está ali juntinho com o ferro também, as relações de ômega 3 e ômega 6 na alimentação, e eu quero pincelar um pouco disso com vocês aqui. A gente tem que ter cuidado e sempre analisar, não só pelo reclumador do que o paciente está comendo, mas, principalmente, exame de sangue. É extremamente importante dosar, a cada 3 ou 6 meses, conforme a necessidade do seu paciente para esse acompanhamento, as dosagens céricas. E aí, quando a gente quer avaliar ferro, eu sempre falo que, além do programa, a gente precisa colocar ali a ferritina, porque os níveis de ferro, ele tem que estar adequado. A gente precisa de ferro para todo o nosso corpo, tanto para transporte de oxigênio, função tireoideana, para dar energia à disposição. Então, a gente tem que sempre acompanhar esse ferro, principalmente nas mulheres, que sempre tem, todo mês, o período menstrual, que acaba perdendo grande quantidade desse estoque de ferro. Em relação a B12, a gente sabe que indivíduos vegetarianos tendem a ter, a gente acha que isso pode acontecer, por conta do baixo consumo, do não consumo de proteínas animais. E aí, uma coisa que eu sempre saio lento, é que adequar a vitamina B12 deve ser feita para qualquer paciente, não só indivíduos vegetarianos. Por quê? Para a absorção dessa vitamina, a gente precisa de um trato gastrointestinal adequado, que ele consiga absorver. E são vários mecanismos, são várias etapas, até essa B12 ser absorvida. Então, é muito importante garantir o aporte, tanto pensando em sistema nervoso central, câimbras, formigamento, memória, concentração. Então, quando o paciente tem essas queixas, pode investigar um pouco dessa relação do complexo B, até porque o complexo B, ele participa da nossa mitocôndria, para a geração de energia. Então, quando o paciente tem uma baixa dessas vitaminas, lembrando que não adianta suplementar só a B12, a gente precisa de um complexo. A B12, para ser absorvida, precisa da B9, que precisa da B6, que precisa da B2. Então, ela é um complexo, como se fosse uma engrenagem, e ela tem que rodar, para que essa mitocôndria consiga produzir energia, e aí sim, eu vou diminuir todas as minhas queixas de sinais e sintomas. Então, a B12 é importante a gente sempre averiguar para todos os pacientes, e no indivíduo vegetariano, mas ainda porque ele não vai ter essa vitamina ali presente na alimentação. A gente tem que lembrar também que mulheres que fazem uso de anticoncepcional, também tem que ter cuidado, porque o anticoncepcional depletam um pouco essas vitaminas, e aí pode ter uma carência nutricional. Em relação à vitamina B12, também, outra coisa que é importante a gente salientar, é ajustar sempre os níveis de homocisteína, que é o marcador inflamatório, e quando ele está aumentado, aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Então, quanto menor a minha B12, maior vai ser a minha homocisteína. Então, a gente tem que garantir esse aporte adequado para evitar qualquer risco de doença e processo inflamatório instalado. Em relação à cálcio, que é uma dúvida que grande parte das pessoas tem, ou reduzir o consumo dos leites e derivados, como fica meu teor de cálcio na alimentação, a gente pode muito bem introduzir vários outros alimentos que são fontes de cálcio também, principalmente vegetais verdes escuros, as leguminosas, o grupo das leguminosas, então feijão, bico, lentilha, todas essas também tem um teor de cálcio. Tahine, o gerginho, também tem um teor de cálcio excelente. Quando a gente for consumir bebidas vegetais, a massa de castanhas, tem alguns leites, algumas bebidas que são fortificadas com cálcio, então a gente procura essas, ou então se a gente faz em casa, a gente reaproveita aquele resíduo ali da castanha para ter maior absorção desse nutriente. E é importante salientar que o cálcio anda juntinho com o magnésio e a vitamina K. Então quando a gente tem um alimento, como por exemplo, os vegetais verdes escuros, que tem na sua composição tanto cálcio quanto magnésio e a vitamina K, eu garanto uma melhor absorção desse cálcio no meu organismo. E colativo ali com cálcio, a gente tem as dosagens de vitamina D. Hoje a gente passa por uma época de hipovitaminose, grande parte das pessoas tem a vitamina D mais baixa, e a gente tem que ter só cuidado quando pega um indivíduo vegetariano ou vegano, que a vitamina dela é de origem animal, você compra ela em farmácia. E aí quando você atender um paciente, né, WEG, você tem que priorizar uma vitamina D, que seja de origem vegetal. E hoje a gente já tem disponível, de acordo com a cidade, ou com a farmácia de manipulação da tua região. Outra coisa que é importante a gente falar, e é uma dúvida muito comum, é sobre o aporte de proteína. É bem claro que numa alimentação WEG, a gente consegue adequar muito tranquilamente, né, o aporte proteico na alimentação. Então, lembre-se sempre que a base da alimentação, ela tem que ser provida das leguminosas na alimentação vegetariana. Então, entra aí tudo. O grupo dos feijões. Feijão, grão-de-bico, ervilha, lentilha, a soja, principalmente na forma fermentada, né, como o tofu, ela tem um teor ali de cálcio, também bem interessante, e de proteína. Então, a base da alimentação tem que ser essas leguminosas, que podem ser distribuídas tanto no almoço, no jantar, num lanchinho da tarde, como um snack de grão-de-bico, por exemplo, que fica super gostoso. Então, a base dessa proteína, que vai ser a proteína vegetal, ela tem que ser provida das leguminosas, e a gente tenta sempre juntar com algum cereal. Então, arroz, milho, macarrão, quinoa também, que é o pseudo-cereal maravilhoso, que tem uma quantidade de aminoácidos bem interessante. Então, a gente junta, né, esse cereal com essa leguminosa. E outra coisa que é importante também é garantir na alimentação, ao longo do dia, as outras fontes proteicas, como sementes castanhas, as oleaginosas, aveia. Então, tudo isso vai aumentar esse aporte proteico, né? Isso é muito interessante utilizar nos lanchinhos, né? Você associar uma fruta com uma pasta de castanho, ou uma semente, ou uma farinha de linhaça, que também vai garantir um ômega 3, pra melhorar esse aporte proteico, ao longo do dia. Em relação à suplementação, pode ser necessária, até porque suplementação é um complemento, então, quando você não conseguir comer, pode ser interessante você entrar com uma fonte de uma proteína vegetal, e hoje a gente já tem diversas no mercado, que você pode comprar tanto de arroz, de hernia, e os estudos mostram, né, a qualidade nutricional igual a uma whey protein. Então, a gente pode utilizar, sim, quando necessário. Quando o paciente realmente, ele não conseguir se alimentar, ele estiver enjoado, ele não aporte de proteína, ou ele tiver uma necessidade maior, aí vale a pena a gente entrar com o suplemento proteico. Em relação à digestibilidade, o interessante é sempre, quando a gente for consumir as leguminosas, deixar de molho. O que é fazer esse processo de remolho? Então, eu vou deixar de 24 a 48 horas essa leguminosa na água, imersa na água, você pode colocar umas gotinhas de limão, ou de vinagre, porque o ácido ajuda esses ácidos, como, por exemplo, ácido oxálico, ácido fítico, a sair do grão. E aí, quando eu diminuo, né, esse ácido, esse oxalado, esse fitado, que diminui a absorção, eu garanto ter uma melhor absorção das vitaminas ali, da minha leguminosa e dos minerais. Então, assim como o ferro, o zinco, que tem grande quantidade nas leguminosas, deixando de remolho, eu vou ter essa saída, né, desses ácidos, e aí eu tenho uma maior absorção dos meus grãos. E eu também diminuo o estufamento, que é uma queixa muito recorrente também, quando a pessoa consome muita leguminosa, acaba dando mais estufamento, gás. Então, quando eu faço a técnica do remolho, isso diminui muito essa questão de estufamento. E vale lembrar que a gente tem uma alteração da microbiota, afinal, né, a tua microbiota, a gente brinca, né, que hoje não é nem só o que você come, mas o que as suas bactérias fermentam. E a gente já tem vários artigos que mostram, né, uma alteração dessa microbiota intestinal, tanto em indivíduos vegetarianos, ovulato vegetarianos e onívoros. Então, nessa transição, quando eu começo a incluir mais leguminosas, mais frutas, uma coisa que acontece muito é aumentar, né, a quantidade de fibra. Então, geralmente, seria na faixa ali de uns 25 gramas de fibra que a gente deveria consumir. E numa alimentação pega a gente consegue aumentar muito mais ali, em torno de 30 até 40, 50 gramas de fibra. Então, isso, a gente tem que ter sempre um cuidado e aí avaliar qual é esse paciente, se ele já tem uma queixa de estupamento. A gente tem que priorizar, recompor, tratar essa microbiota para aí sim colocar leguminosas, como, por exemplo, um grão de bico, um peixão branco, que acaba de fermentar um pouco mais. Então, nesse primeiro processo, pode usar muito mais uma lentilha, uma lentilha rosa, um figão azul, que eles são leguminosas menores de fácil digestão e que não vai causar tanto estufamento. Então, é sempre interessante ir acompanhando, né, os sinais e sintomas, as queixas do paciente, sempre junto com os exames laboratoriais necessários. Então, eu falo sempre o hemograma, avaliar a vitamina B12, a vitamina D, né, na forma de 25, hidroxivitamina D, cálcio iônico, principalmente, quando a gente ainda tem mulheres que estão na pausa, que já tem até uma tendência na osteoporose, crianças, idosos, então, vale sempre ver os níveis certinhos. O zinco cérebro, na verdade, o zinco eletrocitário seria melhor, mas, geralmente, esse reciclano não pobre tem um custo mais aumentado, então, a gente tenta ponderar ali de acordo com o orçamento do paciente. Acho que o mais importante em uma alimentação WEG é tentar descobrir novos sabores, né, a gente fala que a paz, ela começa no prato, então, você aumentar o seu lag de outras opções, de outros alimentos que você pode consumir e incluir na sua alimentação, procure sempre o auxílio de um profissional, e não só se você for vegetariano, né, mas todo indivíduo, infelizmente, a gente não foi ensinado a comer da forma correta, a forma de se relacionar com o alimento, então, eu acho que é válido e super importante qualquer pessoa procurar um nutricionista, e não só porque ela quer reduzir o consumo das proteínas animais. Espero que eu tenha deixado brevemente, né, alguns esclarecimentos para vocês, e qualquer dúvida, entre em contato conosco para maiores dúvidas. tchau, tchau!